Você sabia que, não tem aquela música? Oh, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, sopra minha boinha. Rapaz, mas a música do carnaval é uma coisa, né? Porque quarta-feira de carnaval, todo mundo tem saudade da folia que ficou. Agora, saudade, agora, saudade, a saudade, ela vai existir sempre, a saudade. Nunca vai deixar de ser. Alegria também vai existir mais do que a saudade. Agora, o feriado dos 407 anos de São Luís caiu no dia 8, domingo, 8 aliás, domingo e 7 de setembro, sábado. Aí todo mundo diz, rapaz, é um final de semana normal. Ai, como chegou numa hora errada, né? Como a quarta-feira. Como chegou numa hora errada. Vamos ver a programação da feirinha. O nosso querido e amado secretário Ivaldo Rodrigues, grande Ivaldo Rodrigues. Vamos ver a programação da feirinha aí, vamos lá? Deixa eu me aproximar aqui. Banda da feirinha. Banda da feirinha. Tambor de crioula. Grupo de capoeira. Olha aí, rapaz. Show de Maria Clara e show de Mário Filho da MPB e pop. Olha, essa feirinha é o maior sucesso em todo o Brasil. Os turistas que aqui aportam, os turistas que chegam, bate em palma para a nossa gastronomia, para a nossa literatura, para o nosso artesanato. É impressionante como explodiu o projeto do nosso querido prefeito Edivaldo Holanda. Como explodiu esse projeto, não é não? E a feirinha é tranquilidade, a feirinha é paz, a feirinha é amor e o nosso centro histórico, todo ele muito bem conservado agora. Numa boa, numa ótima, cada vez mais lindo a área do nosso projeto Reviver, que resgata a nossa história de mais de 400 anos. Não é verdade? É assim que a gente tem que falar com a maior veemência. Sem dúvida alguma. Vamos lá. As mortes, preste atenção aqui, as mortes por overdose, batem recordes na Escócia. O país sofre com o uso dessas substâncias e com a quantidade de pessoas que morrem por ano devido ao uso. Olha a pesquisa aí, preste atenção. Veja aí. Preparação para o uso de drogas. A cocaína que esses homens vão usar tem um efeito rápido e é só uma das várias substâncias que eles consomem. Esse é somente um exemplo da crise que cresce em Glasgow e em toda a Escócia, país com uma das taxas mais altas de mortes relacionadas ao uso de drogas na Europa. Tem que haver uma mudança se queremos levar isso a sério, como um problema de saúde que devemos ter vergonha como nação. A crise escorceza chegou ao cenário internacional por volta de 1996, com o filme Transporting Sem Limites. Mais de 20 anos depois, as mortes por overdose estão associadas à geração que começou a consumir heroína nas décadas de 1980 e 1990. Estou nessa idade que se tem outra recaída, vou morrer e ainda não estou pronto para parar. Vi alguns amigos morrerem nos últimos seis meses, mas não eram usuários de heroína. Eles tomavam Valium para dormir depois de noites consumindo cocaína. Tomavam e não acordavam mais. O governo planeja formar um grupo de trabalho e abrir um novo centro para tratamento de drogas. Mas ativistas locais dizem que a resposta do Estado não evoluiu em quase 30 anos. Anne-Marie, uma ex-adicta, acredita que é necessário um foco específico para abordar o problema. Obviamente, existem problemas sociais profundamente enraizados, como pobreza, desigualdade, opressão e também problemas históricos e políticos, que alimentam essa necessidade de esquecimento. Mas acredito que a normalização do vício, que se passa como cultural na Escócia, tem muito a ver com a situação que estamos agora. As estatísticas oficiais de 2018 mostram um recorde de 1.187 mortes relacionadas às drogas na Escócia, um país com quase 5,5 milhões de habitantes. Muitos acreditam que essa quantidade vai aumentar em 2019.